Olá pessoal, olá a todos que assistem o canal Orquidário Alberto Orquídeas. Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer. Pessoal, desculpe daí de qualquer alterações devido a eu ficar, a minha imagem fica cortada no vídeo ou a minha voz ficar muito baixa. A câmera infelizmente tem que ficar um pouquinho distante quando eu uso o tripé para fazer esse vídeo com a câmera frontal. Quando eu faço com a câmera na mão, com o celular na mão fica mais viado, mas quero que vocês foquem no replante que eu vou fazer. E esse vídeo com certeza vai ficar um pouquinho longo, pode ser que a câmera se divide em duas partes, espero que não aconteça, limpei toda a galeria para isso não acontecer, mas vai ficar um vídeo bem intenso. Então, aqui eu tenho algumas plantas para ser replantada e outras não, por exemplo. Tem aqui essa braçávola, ela não vai ser replantada, porque ela já está plantada. Sim, não sei quem ela é, está até com uma cápsula aqui já. Sim, então vamos aguardar. Esse aqui não vai ser preciso replantar, só é menos um para a gente trabalhar. Vamos aguardar, deixar em cima ali. Temos aqui também um corte de uma, eu tentei ver o lado do certinho, se é assim ou se vai ser assim, de uma miltônia. Acho que deve ser uma miltônia, não sei. Só abrir certinho para onde essa ponta vai se desenvolver, qual é o lado certo dela. Provavelmente vai ser assim, a frente dela vai ser assim. Então, esse aqui também não preciso de replantar. São plantas que já eram minhas, só vim com a minha orquidária agora. Dei uma selecionada lá, uma ponta lá, e trouxe com a minha orquidária agora. Aqui dentro tem, isso aqui que eu não sei o que é, pode ser um epidendo, pode ser um dendróbido. Não sei se eu vou conseguir replantar isso aqui na madeira. Pode ser que sim, pode ser que não, de repente eu preciso de um cachepô para replantar. E aqui dentro tem catiléia, tem o que eu mais tenho aqui, maxilária, esse aqui eu acho que é uma, maxilária. Tem uma em si que é patens aqui também, pidei para cá. Não consegui tirar tudo da caixa, vou mostrar para vocês. Mas vamos dar um início ao replante e vou replantar em toquinhos diferentes. Vamos ver o que é isso daqui. Olha, isso aqui mesmo é uma maxilária. Vamos ver como que eu vou fazer para replantar isso aqui agora, né? E vou usar... Volume de música definido para 90%. Metos diferentes de replantio. Vamos ver aqui onde a gente vai encaixar essa planta aqui. O que é que eu vou fazer com isso daqui. E eu vou usar... O que eu não gosto de utilizar, porque eu estou sem... Sem o... Aquele arame que eu gosto de utilizar. Vou utilizar, vou utilizando isso daqui. Vai dar bastante trabalho. Mas... Vamos lá. E eu tenho também o barbante. Que também eu vou utilizar em alguma planta que com certeza eu não vou conseguir usar isso daqui. Vamos lá. Vou tentar ver se eu consigo fazer. Algo aqui que vocês conseguiam visualizar, né? Vamos ver. Vou prender por aqui. Não sei se eu vou conseguir prender bem essa planta aqui. Não acho que vai. Agora... O mais difícil é aqui, né? Para passar isso aqui. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Eu não gosto de utilizar isso daqui por isso, ó. A demora que é para mim fazer isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo experimentar um outro jeito aqui. Vamos fazer fora da madeira. Eu vou encaixar a madeira aqui atrás. Vai ficar preso no lugar... Mensagem. Nossa rosto temeroso. Consegue ponto de interrogação. Alberto Magno 284. Marca de seleção. Aceitar. Recusar. Pronto. Essa aqui está replantada. Firme aqui. Bem firme. Tenho certeza que a planta está firme, né? Vou ser meu alicate aqui. Depois eu corto essa ponta aqui. E também não coloquei o pendurador aqui na ponta do ganchinho aqui. E também não vou colocar agora. Porque eu preciso mexer no aqui dali. Estou sem espaço para poder pendurar essas plantas. Então não vou usar... Esse... O barbante aqui. Esse replante assim. Depois eu... Vejo... Com carinho e cuidado... Aonde é que vão ser penduradas essas plantas. Sim. Não sei o nome de todas as plantas que estão aqui. Sei que tem catilé aqui no meio. Isso aqui, por exemplo, não sei o que é. E eu estava querendo prender uma planta no osso aqui de novamente. Vamos ver se eu vou conseguir colocar essa planta aqui. Para que vocês descubram onde é que está a frente dela. Vamos ver novamente se eu consigo botar uma planta nesse osso aqui. Vou de novo... Vou usar... Descer... Descer... Não vou nem chamar de... De... De amarro ele. Isso aqui não quer. Isso aqui para mim... É difícil. Devido... A deficiência visual. Mas... A gente tenta. Que a gente consegue. De novo se eu acho a frente da planta aqui. De novo se eu acho a frente da planta aqui. Daqui a pouquinho a gente faz. Então vamos lá. Vamos de novo aqui. De novo aqui. Vou usar a outra planta. Deixa eu passar aqui. Uma pequenininha aqui. Deixa eu me posicionar a posição certa da planta. O que é que eles querem ter um piorador? Já aproveitei para servir de dentro. Olha... A planta vai ficar aqui nessa posição. A frente dela... É... Esses brotos no... Esses brotos aqui de cima. Onde eu estou com a mão. E... Vamos prender ela aqui então. Presa. Mais essa aqui. A planta tem que... Lembrar que a ser... Porque a planta tem que ficar bem firme. Para ela não se... Soltar fácil. E ela conseguir enraizar. Então aqui mais um replante. Vou ajeitar essas plantas em cima da mesa. Que depois eu coloco no lugar. Vamos ver a próxima agora. O que eu tenho aqui. Ah... Fizem aqui também uma... Umas mudinhas soltas aqui. Que eu tenho como a gente replantar. Isso aqui é... O que tome... É... É... Se não me engano é... Multiflora. Eu acho que eu concluí assim. Multifolia. Sim. Vocês viram no vídeo anterior. Eu mostrando a floração dela. Que tem uma floração que tem uma esponjinha aqui dentro. Amarelinha. Eu acho que é amarelinha sim. Esse aqui nem sei. Esse aqui eu acho que é floril. Esse aqui pode ser que eu não consigo replantar ela aqui no vídeo com vocês. Tem... A opção de mudinha ali. Vamos ver a próxima planta aqui. A próxima planta seria esse aqui. Uma... Uma cateleia de folhada. De novo. 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 Vocês vão pensar. Mas você está usando uma madeira muito fininha. Isso aqui é sanção. Tá pessoal. Aqui ó. É o mais... É o mais... É o mais... Utilizado aí na orquidofilia aí. Pra poder replantar a orquídea. E... É um dos mais grossos que eu tenho aqui. É lógico. Eu tenho madeira muito mais grossa que esse aqui de sanção. Só que eu não estava... Não estou a fim de utilizá-las agora. Vou utilizar essas aqui mesmo. A durabilidade por essa grossura aqui. Vai ser a mesma do café. Três... Três a quatro anos aí que deve... De ser a durabilidade. Por ela ser fina. Deixando a planta bem firme. Com espaço o suficiente pra crescer um pouquinho mais aqui. Assim... As frentes ficaram aqui pra cima. Mais do lado aqui. Então dá pra planta se desenvolver. Aí. E... Depois é só a gente acompanhar... O resultado da... Desses replantes. Replante. Vamos ver mais uma aqui. Isso aqui eu nem sei se é um dendróbio ou se é um impitêndro. Isso aqui eu vou ter que ver o esquema pra poder plantar. Isso aqui eu nem sei se eu planto isso na madeira. Ou aonde é que eu vou plantar. Uma... Outra maxilar aqui. Outra coaste... essa maxilar aqui eu acho que é a não tenho absoluta certeza mas eu acredito que seja a maxilar quem conhece aí sabe bem quem é e como ela é e o que que ela gosta bastante umidade planta de tronco de sombra floresce exatamente nessa época de agora que eu tenho umas ali que eu posso dizer que já tá abutuada é uma luta com sinal já de um algumas ali está com a presença já de botões E aí deixa eu só posicionar a planta aqui e já prendê-la que já já viro para mostrar para vocês E aí o espaço para cima a frente da planta aqui ela vai se desenvolver aí eu vou capaz de puxar aqui que vai prender ó E aí e pronto e agora é só a gente aguardar o enraizamento essa aqui porém parece que até com sinal de o botão de aço e botão para botão aqui ó quando eu tô passando dentro e pode ser que flora E aí e pode ser que não vamos aguardar para ver a folha grossa E aí E aí e para o próximo agora e já tem aqui isso aqui que eu não tô sabendo o que que é parece um sítio e parece uma outra enciclion eu não sei e é não sei que não vou tomar que cidade eu tô na dúvida por causa dessa arte aqui meu que que não seja um filho não e vai ser com outro tipo de planta aí E aí e de repente até a planta que eu estou pensando ali mas tá um pouquinho e é grande os burros mas vamos ver E aí E aí E aí E aí eu vou plantar essa enciclion aqui agora e isso aqui é um enciclion a Patens assim pessoal e quem tem aí quem cultiva conhece sabe E aí vocês aguardem aí o que as minhas ali tá tudo abutuado e tá coisa mais linda já tem tem alguma aberta e abrindo já e são só doze plantas são só doze plantas como vocês viram no vídeo anterior aí eu falo né é só doze plantas e vocês aguardem que temos os próximos vídeos aí Deus quiser e vamos ter floração de enciclion e aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí e e assim que a Patens é uma planta muito bonita e é fácil motivo é cheirosa para caramba E aqui comigo vou falar do meu cultivo da área as minhas enciclas duram em média uns 40 dias floridos se não chover uns 40 dias floridos vou te contar começando a abrir nós somos finalzinho de maio final de julho mais ou menos ainda teremos florações nas enciclas mais um replante vou botar aquela pra cá e a próxima seria eu botei a onda pra cá botei o pincinho e botei ele embaixo não sei qual planta é essa aqui eu estou desconfiado que é uma que eu já tenho ali que floriu aqui comigo vamos replantar ela aqui também essa aqui eu vou usar barbante barbante gosto muito de usar o arã mas eu estou sem ele aqui e não consegui adquirir até hoje e está difícil não poder conseguir pedir desse barbante desse arame vamos utilizar o barbante mesmo é o que tem deixa eu dar uma uma apertuzinha aqui isso aqui eu até utilizo mas não gosto muito porque daqui uns dias é mais pra planta bambear e ter que amarrar tudo de novo principalmente um barbante que eu costumo não encontrar esse mais grosso deixa eu só terminar isso aqui costumo achar um barbante fino ele é muito ruim se você puxar demais ele arrebenta se você dobrar ele você não consegue fazer nada e com pouca coisa a planta fica bamba e se desprende todinha do tronco onde ela está amarrada é isso aqui é mais grosso presa a planta também mais um aí amarrado e vai ficar três duas plantas sem amarrar aqui isso daqui pode ser que eu faça um outro vídeo para poder complementar esse vídeo porque essa planta aqui eu não sei o que é se é um infidendo se pode ser um dendróbio não sei o que é do que se trata tem que ver aqui onde eu vou plantar a planta o cachepô o que eu vou fazer para dar umidade para ela e essa daqui são várias mudinhas então vou ter que arrumar jeito também para separar para vocês verem aqui vai dar uma opção de replantir então o que eu vou fazer eu vou plantar tudo junto vou dividir em dois dois replantes soltar aqui o tapete com o barbante e ver o que eu vou fazer para replantar isso aqui sim essa aqui é uma opção é uma espécie de micro então os replantes foi esse espero que vocês tenham gostado desse desse replante né se ficar dúvida aí vocês podem chamar aqui nos comentários sim e espero que vocês gostem também qualquer dúvida só entrar em contato comigo um abraço a todos e alembrando a todos que um vídeo ou outro eu sempre deixo meu contato no whatsapp para vocês fazer parte do grupo do whatsapp também seja seja muito bem-vindo lá tem também o instagram arroba o que eu acho que a gente